Olá, aqui é a professora Melissa Barbossa da equipe do Mayro Vergara e a expressão de hoje é Give a run for someone's money. Quando a gente, give a run for someone's money, quer dizer que a gente vai tornar difícil para uma outra pessoa vencer, conseguir alguma coisa, porque a gente vai se esforçar muito. Essa expressão é muito usada, portanto, quando a gente está falando de esportes, né? Por exemplo, se a gente vai Give a run for someone's money, a gente, quando a gente está falando do outro time, né? A gente vai Give a run for their money. Their, no sentido do outro time, né? Quer dizer que o outro time pode até ser melhor, ele pode ser o time que todo mundo acha que vai vencer, mas a gente vai se esforçar muito, né? A gente vai fazer o nosso melhor para que a vitória deles, se eles ganharem, não seja uma vitória fácil. Em português, a gente tem uma expressão que é não entregar de bandeja, não entregar a vitória de bandeja. Give a run for someone's money. Claro, a parte aqui dos someone's, a gente pode trocar, dependendo, né? De quem que a gente vai fazer, se esforçar muito para obter a vitória. Essa expressão é muito usada, então, no contexto de esportes, mas a gente também pode usar em outros contextos. A gente vai ver nos exemplos. Vamos lá. Então, aqui, a gente pode imaginar que essa frase foi dita antes de uma partida, né? E por alguém de um time que é considerado o melhor time, o time favorito, né? A gente vai ganhar, a gente está ganhando até agora, nós somos o melhor time. Daí, antes de uma partida, alguém diz o seguinte. Don't underestimate our opponents today. I think they'll give us a run for our money. Não subestimem os nossos oponentes hoje. Eu acho que eles não vão nos entregar a vitória de bandeja, né? Eles vão fazer a gente trabalhar muito para obter essa vitória. Eles vão se esforçar muito, então, a gente também vai ter que se esforçar muito para vencer. Don't underestimate our opponents today. I think they'll give us a run for our money. Eles não vão nos entregar essa vitória de bandeja. Ao mesmo tempo, né? O pessoal desse outro time que não é considerado o favorito, está dizendo o seguinte. We may not win the game, but let's give them a run for their money. A gente pode até não ganhar a partida, né? We may not win the game, but let's give them a run for their money. Mas vamos nos esforçar muito para que se eles vencerem, pelo menos foi uma vitória, né? Sofrida. Não vai ser fácil. Não vamos entregar essa vitória de bandeja. A gente pode até perder. Eles podem até ganhar. Mas a gente não vai entregar essa vitória de bandeja. We may not win the game, but let's give them a run for their money. The British team gave the whole side a run for its money. Então, o time britânico fez com que o time da casa, né? Tivesse que se esforçar muito para vencer. Não foi uma vitória fácil. Ou seja, o time britânico não entregou a vitória de bandeja para o time da casa. Esse é o sentido dessa frase. The British team gave the whole side a run for its money. He'll give those professional players a run for their money. Então, ele vai fazer com que esses jogadores profissionais tenham que se esforçar muito para vencer, né? Ele não vai entregar a vitória de bandeja para os jogadores profissionais. Ele aqui provavelmente é um novato, alguém que começou agora, ou alguém que nem é profissional ainda, né? Mas ele não vai entregar a vitória de bandeja. He'll give those professional players a run for their money. Todos os exemplos anteriores se relacionavam aos esportes, né? Mas a gente também pode usar essa expressão em outros contextos. Por exemplo, quando a gente está falando de uma eleição. If he's my chief opposition, I can give him a run for his money. Então, se ele é a minha principal oposição, chief aqui no sentido de principal, né? Eu posso fazer um que ele tenha que se esforçar muito para ganhar, né? Não vou entregar a vitória para ele de bandeja. If he's my chief opposition, I can give him a run for his money. Vou fazer ele suar muito para ele vencer. E a gente pode falar também no contexto dos negócios. A new phone company is giving the others a run for their money. Então, uma nova empresa telefônica está fazendo com que as outras, né? As outras empresas tenham que se esforçar muito para conseguir aqui, no caso, provavelmente clientes, né? A new phone company is giving the others a run for their money. Antes de nós acabarmos a aula, vamos falar um pouquinho sobre o uso do verbo give. Por quê? É muito simples, tá? Não tem assim um grande mistério, mas esse verbo pode ser usado de duas maneiras distintas. Por isso, às vezes, a gente pode se confundir um pouco. Então, vamos falar sobre o verbo dar em português. A gente, quando dá algo, a gente dá algo a alguém. Então, eu tenho dois itens depois do verbo, né? Dar alguma coisa para alguém. Por exemplo, dar o presente para a minha amiga, né? O que eu vou dar o presente para alguém, para a amiga. Dar flores para a mãe. Dar o quê? Flores para a mãe. Então, em português, a gente usa essa estrutura, né? Dar alguma coisa para alguém. Em inglês, a gente pode falar isso de uma forma muito parecida. A gente tem uma estrutura muito parecida, que é give something, alguma coisa, né? Para alguém. Por exemplo, dê a carta para a sua mãe. Give the letter, dê a carta to, para your mother, a sua mãe. Vocês viram que é bem parecido com como a gente diz em português, né? Dê a carta para a sua mãe. Give the letter to your mother. Dê o presente para a sua amiga. Give the present to your friend. Dê flores para a sua mãe. Give flowers to your mother. É bem parecido. Mas a gente também pode inverter esses dois itens, né? Não muda o sentido, tá? É só uma outra maneira da gente falar a mesma coisa. Então, a gente pode dizer em inglês, give somebody something. Seria dar a alguém alguma coisa. Por exemplo, se eu for inverter essa frase aqui, Eu vou dizer, give your mother the letter. Dê a sua mãe a carta. Vocês viram que nesse formato aqui, eu não vou usar nenhuma preposição, tá? Eu não vou usar nenhuma palavra tipo to, for. Não tem nada disso. Give your mother the letter. Give your friend the present. Dê ao seu amigo presente, né? Give your friend the present. Dê flores à sua mãe. Give your mother flowers. Então, eu posso fazer essa inversão. O sentido é o mesmo. São simplesmente duas maneiras diferentes da gente falar a mesma coisa. Entendendo isso aqui, eu acho que a gente consegue entender um pouquinho mais até essa expressão, né? Por quê? Porque ela usa essa... Eu vou chamar de inversão, porque é uma inversão de como a gente tá acostumado, né? Então, por exemplo, A new phone company is giving the others. Está dando as outras empresas o quê? A run for their money. Vocês viram que é sempre essa estrutura aqui. I can give him. Eu posso dar a ele a run for his money. Então, só pra gente entender um pouquinho como é que se... Entre aspas, a gramática, né? Por trás dessa expressão. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre... Give a run for someone's money. No nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras. Todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no Anki. Thank you very much. See you next time.